FUTBALL TEAM Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o FUTBALL MANAGER 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado Link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu FUTBALL MANAGER 2020 e 2021 BRASIL MUNDIUP, link na descrição Salve, salve, glória do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui Hoje vamos estar falando de FUTBALL MANAGER E hoje eu vou estar trazendo o tutorial para vocês de KITS 2D e 3D aqui Eu vou estar deixando o link na descrição desse download aqui dos KITS 2D e 3D para o seu FM 2022 Depois de você estar fazendo o download do arquivo, você vai estar dando dois cliques Vocês deixam onde você quiser Vocês vão estar extraindo esses arquivinhos aqui Extrair para documentos, esporte, interact, football manager 2022 e vocês vão estar colocando na pasta gráficos Se você não tiver a pasta gráfica, vocês criam a pasta gráfica aí e dá um OK Beleza? Vai estar fazendo a extração aí, eu já fiz Eu vou cancelar aqui e eu vou estar abrindo aqui o FM para estar dando continuidade no tutorial para vocês Beleza? Já já voltamos Beleza galera? Depois da extração, vocês vão estar vindo em preferências Vão estar vindo em preferência Vão estar clicando em limpar cache Beleza? Vocês vão dar um sim Vocês vão descer aqui Vão descer aqui até a... Essa opção aqui Né? Se não tiver marcado Ela vai vir assim né? Se ela não tiver marcada, você marca Essa opção Beleza? E dá um reiniciar skin E confirma E é isso aí galera E bom divertimento E o jogo vai estar com os kits corretos dos times Corretamente aí Certinho no seu save E beleza Valeu galera Se curtiu, deixa aquele like Se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo a notificação E se passem no nosso canal do parceiro Link na descrição E tamo junto Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí